Salve, salve galerinha! Estamos de volta com mais um vídeo. Eu sou o Pado Abastos e vou ensinar para vocês hoje o passo a passo dela, da Arlequina, do esquadrão do filme, do esquadrão suicida. Vamos lá, vou ensinar para vocês o passo a passo, bem simples, todo mundo vai fazer. Eu vou usar um papel sulfite, esse tamanho A4, esse aí que a gente usa aí no colégio. E vamos lá, o material que eu vou usar, hoje eu vou usar aqui essa maletinha que eu ganhei, vou usar essa borracha aqui que é tipo uma massinha e vou usar um lápis 2B, vou usar um lápis aqui 2B, esse aqui, é um lápis 2B, você encontra aí nas papelarias, aqui 2B, essa maleta galera, a galera está sempre me perguntando onde encontra, eu ganhei de presente de aniversário, vou usar essa caneta aqui, que não veio na maleta, eu vou usar essa caneta aqui, uma caneta Nanguim da Unipin, ponta 06, e nessa maleta veio os lápis, esses lápis, veio esses aqui e veio esse aqui, daqui para cá, só o estilete aqui que veio nessa maleta, o resto eu completei. A galera aí está sempre me perguntando, pesquisar aí na internet e vai encontrar. essa maletinha, eu encontrei essa semana em uma loja no centro do Rio, ela está mais ou menos em R$ 75,00. Mas vamos lá, vamos para o desenho, eu passei mais ou menos para você, porque a galera fica me perguntando, vamos lá, vou fazer uma ponta aqui no meu lápis, fiz uma ponta bem fininha, e vamos lá para o desenho. aqui ó, vou fazer um esboçozinho simples ó, como se fosse um ovo ó, fiz um círculo oval ali né, ó, e aqui vou fazer essa parte aqui, depois eu vou fazer o rosto dela ali, esse é meu esboço, agora ó, já vou começar no cabelo dela, o cabelo dela, essa franja aqui ó, não é pelo meio, fiz de um lado né, agora estou fazendo a mesma coisa do outro lado ó, note que eu não fiz ali ó, aquele risquinho ali que eu fiz no meio, ela está um pouquinho, o cabelo dela está um pouquinho de lado, depois eu vou explicar a vocês ó, aqui ó, vou explicar a vocês aqui ó, aqui galera ó, o meio é mais ou menos aqui né, eu vou puxar ele um pouquinho mais para cá, e aqui eu vou fazer aquela, aquela repartição do cabelo né, ó, vou puxar essa parte para cá, fazendo bem solto com o cabelo dela aqui, esse desenho galera, é estilo, é o estilo mangá né, eu estou fazendo a alerquina, a arlequina, estilo mangá, estilo aí, quem conhece, quem acompanha, turma da Mônica Jovem, eu vou fazer o rostinho dela parecido, é estilo mangá, aí o cabelo a gente coloca bem grande, bem né, bem volumoso, aqui ó, aqui ó, aqui eu estou terminando aqui ainda, o cabelo, essa parte do cabelo, está pronta, eu vou fazer aqui, essa parte aqui ó, depois eu vou fazer, aqui já estou descendo o rosto dela, descer ali, descer a bochecha, aqui embaixo é o queixo ó, o queixo dela é bem fininho, quem acompanha aí, turma da Mônica Jovem, vai entender, é estilo mangá, eu estou fazendo estilo mangá, meio com estilo HQ, pessoal aí que acompanha também, história em quadrinho, eu vou fazer um misturado, vou fazer aquele estilo que eu gosto de fazer, aqui ó, vou puxar, galera até já me perguntaram, por que eu não fiz ela realista, muita gente desenhando aí realista, eu quero fazer um desenho, que a galera consiga fazer, ali galera, eu fiz o desenho das buchinhas, parece que está torto, mas não está não, depois vocês vão entender, aqui o cabelo ó, como eu falei, vou fazer um cabelo bem grande, vou puxar aquela parte, e aqui vou puxar quase colado, descer aqui, aqui já estou fazendo aquela parte de baixo, a parte de baixo dela, a gente vai afinando ó, a gente vai afinando, e aqui vai fazer uns caixinhos, umas voltas aqui ó, e só até aqui só, depois eu vou fazer, fazer um desenho ali por cima, mas vamos lá, aqui ó, puxando, o cabelo dela é assim, pode, se você quiser mudar alguma coisa aí, para ficar o teu estilo também, fica bem legal, eu só estou dando mais ou menos um exemplo, vocês aí, se não conseguir fazer igualzinho, igualzinho, muda alguma coisa, para ficar um desenho único, vai ficar bem legal, aqui ó, como eu falei, lá em cima, vou deixar colado, aqui eu estou deixando colado, está vendo, vou fazer essas puxadas aqui, ó, do cabelo, vou fazer aqui no meio também, mesma coisa, bem solto, desenho bem solto, depois a gente, na hora de contornar, eu vou fazer esse desenho contornado, né, como eu falei, que você é estilo, é, é, mangá, né, história em quadrinho, é um desenho bem contornado, na hora do contorno, se você não, não quiser seguir algumas linhas, muda, né, depois a gente apaga, vamos lá, agora vamos fazer aqui, ó, pescoço dela, olha, eu estou aqui no pescoço, vou apagar aqui, um pouquinho, porque eu vou, vou mexer aqui na parte da orelha, tinha ficado muito pequeno, eu abaixei só um pouquinho, e aqui o cabelo por cima, quase não aparece a orelha, é só aquela voltinha ali, beleza, aqui eu tenho uns fiapos soltos aqui, vou fazer uns fiapinhos, só para dar mais um volume aqui também, fazer uns fiapinhos aqui, beleza, a parte do contorno do rosto, né, está pronto, agora, essa aqui, gente, é aquele colar, aquela, aquela, aquela coleira que ela tem, né, tipo colar, né, eu acho que é isso mesmo, que fala, a coleira mesmo, aqui, a gente vai escrever pudim, só que, o P, como se o P tivesse para lá, né, já vou começar no U, vou fazer o D, bem simples, ó, como é fácil, vou fazer o I aqui, e o N, aqui é com o N, ó, terminou, beleza, vou dar, aqui só vou dar, fazer uma sombreada, rasgada, agora, vamos, 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 vamos para o corpo dela, né, aqui a parte do busto, né, a parte do seio dela ali, aqui, ó, vou puxar para baixo, beleza, já vou fazer o outro aqui, outra voltinha aqui, agora, vou fazer aquela parte dentro da blusa dela, vai ter um decote aqui, é bem baixo, quer dizer, não é muito baixo, não é, como se fosse a camisa dela, né, que está rasgada, e aqui o casaco, aqui já é a parte do casaco, que eu estou fazendo por cima, ó, bem simples, galera, se você estiver conseguindo aí, eu estou fazendo um pouquinho rápido, galera, dá uma paradinha, né, e, dá uma paradinha aí, então, pausa o vídeo aí, que vai conseguir fazer, aqui é aquela parte da gola, né, do casaco que ela está, agora, eu vou fazer o ombro dela ali, e aqui já estou descendo o braço, aqui embaixo, a parte do braço, ó, e aqui eu vou subir, ela vai estar segurando o bastão ali, olha como está ficando legal, agora aqui, mesma coisa, o ombro, vou fazer a parte do ombro aqui, e vou descer agora aqui, essa parte do braço aqui, vou descer aqui, vou ir até o final, vou até o final, vou até o final, e aqui vou descer, a outra parte aqui, aqui é o braço dela, essa parte das costas, e agora eu vou, fazer essa lista aqui, depois eu vou, eu vou pintar, estilo aquele, quem viu aquele desenho do Batman, que eu fiz, estilo HQ, eu vou fazer uma mistura aí, né, de mangá com aquele, estilo HQ, apesar que o mangá, você pode fazer isso, fazer esses riscos, fica bem legal, aqui eu vou fazer o punho, né, do casaco dela, bem simples, bem fácil, e vou fazer um decote, que ela tem aqui na blusa, só um pedacinho ali, dá uma acertada aqui, né, ó, agora vou fazer, aqui ela tem uma divisão, na parte de cima dessa blusa aqui, é vermelho, e a parte de baixo aqui, é branco, com dizer, depois nós vamos escrever o dizer, fazer agora aqui, ó, a mão, a mão dela segurando o bastão, essa parte, a parte mais fina ali do bastão, olha como é simples, ó, não é difícil não, agora eu vou fazer o bastão aqui, ó, desse espaço que eu deixei ali, eu vou fazer o bastão, fazendo até mais um pouquinho grossinho, e aí você puxa de cá, mais ou menos aqui, aqui deu certinho ali, pegou certinho o cabelo ali, e aqui eu vou fazer a parte dele, vou arredondar aqui o final, apagar aqui, fica um pouquinho torto aqui, do jeito que eu queria, só vou acertar aqui, só acertei, beleza, vou fazer as pontas do dedo dela aqui, pinta pra cima o dedinho, esse aqui agora eu vou fazer ele já, já virando pra dentro do bastão, fiz a unha dela ali, depois vou pintar a unha, fazer esse outro aqui, e vou fazer só um aqui, o outro como se tivesse saco, pra cima ali, só a pontinha dele, beleza, a palma da mão dela ali, agora eu vou arrematar aqui o final, do bastão, como é simples galera, não é difícil não, fizer com calma aí vai conseguir fazer, conseguindo fazer né, agora a galera, eu criei um e-mail aí, do Artesia Brasil, vou deixar aqui na descrição desse vídeo né, você conseguiu fazer esse desenho aí, e quer que o teu desenho apareça aí, no vídeo dos inscritos, é só mandar pra esse e-mail aí, que tá aparecendo agora no vídeo aí, tá aí embaixo também na descrição, só mandar, faz o desenho e manda pra gente lá no, pro e-mail né, porque a galera, mandava lá pra página, mandava pro meu Instagram, galera aí também quer seguir no Instagram né, Pado Bastos Oficial, aí a galera, que a galera ficava mandando, pro meu Facebook mesmo, pra página, pra uma outra página que eu tenho né, página Pado Bastos, aí acabava não conseguindo, ver o desenho de todo mundo, aí eu colocava alguns desenhos, a galera ficava, quem não, quem eu não colocava o desenho né, no vídeo, a galera ficava muito brava comigo, então pra não acontecer isso, eu criei um e-mail, agora manda só pro e-mail, se quiser mandar lá pra página né, pra galera ver, quem manda pra página, a galera, todo mundo vai ver né, o desenho, mas pro desenho, pro vídeo dos inscritos, tem que mandar pra esse e-mail, valeu? A gente vai fazer todo, todo final do mês né, nós vamos fazer o desenho, o desenho dos inscritos do mês, eu já estou selecionando aí, o desenho de, de setembro, no final do mês aí, nós vamos divulgar o desenho da galera, que está mandando lá pra esse e-mail, nesse mês, mas vamos lá no desenho, ali eu escrevi na blusa dela né, agora eu escrevi aqui no bastão, estou fazendo aquelas linhasinha do, da madeira né, do bastão, olha que legal, está faltando praticamente, só o rosto dela agora né, só vou dar uma acertada aqui, aqui também eu não fiz, aqui tem tipo, um desenho aqui né, de um naipe, no bastão, bem simples ó, depois eu vou pintar, agora vamos pro rosto, tem uma linha mais ou menos aqui, aqui vou fazer o narizinho dela ó, olha que legal o nariz, bem simples, já está pronto o nariz, já está pronto o nariz, agora eu vou fazer o olho, esse olho de cá, eu vou fazer ele um pouquinho menor né, se vocês notarem, eu fiz a parte de cá um pouquinho maior, como se tivesse um zoom né, na parte de cá, aí por isso que o olho, o cabelo, as partes de lá, são menores que a de cá, a parte da esquerda né, é menor do que a parte da direita, o olho é bem simples ó, eu fiz aquela parte lá né, do contorno, aí fiz uma bolinha, agora fiz uma bolinha por dentro, onde vai ser o brilho, o olho eu vou pintar de verde, eu fiz uns cíliozinhos, minha mão atrapalhou um pouco ali a câmera, mas dá pra vocês terem uma noção, já calma aí vai conseguir, a sobrancelha dela né, a sobrancelha ali, olha que marido está ficando, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que um pouquinho maior, do lado de cá ó, dá uma puxada aqui, vai dar pra entender legal ó, puxa aqui e vai até em cima ó, olha que legal o olho dela, isso ó, estou todo dando acertada, vou apagar aqui, essa parte aqui, ficou a bochicha dela, ficou muito grossa, ficou muito avantajada, muito grossa, muito larga ali, diminui, colei mais no olho, parte de cá também vou mexer ó, deixa eu acertar aqui o olho, depois vou mexer aqui na outra parte aqui, aqui ó, o olho ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no de lá né, vou começar a engrossar agora ó, o cílio aqui, dando bem pontudo ali, o cílio dela saindo bem ali, contorno é legal, a gente fazer esse contorno grosso, fica bem legal, vou fazer a sobrancelha dela aqui ó, chulo a outra subindo, só que a outra o cabelo não está tapando, agora vou fazer um círculo aqui maior, colado aqui quase no final, e aquela bolinha no meio né, aquela bolinha, uma bolinha onde vai ser o brilho, é isso aí, a hora de pintar né, de contornar, passar o preto, vai ficar melhor, vai dar para entender melhor também, olha que maneiro ó, não é difícil não, ele é um pouquinho enjoado né, mas vocês aí conseguem fazer, a galera aí faz cada desenho maneiro, manda lá para a página, muito show, me amarro aí no desenho da galera, vamos lá, aqui ó, vou puxar aqui um pouquinho o cabelo, agora vou fazer a boca, a boca dela é bem simples ó, é um tracinho, olha como, não é difícil ó, olha que legal, fiz aqui, a parte de cima ó, puxei, fechei ali, e a parte de baixo, só você puxar aqui, e retinho aqui ó, e fechar, olha lá que legal, maneiro e simples, vou dar uma sujada aqui, aqui vou puxar, aqui vai ser o colorido né, aquela mancha que ela tem no olho, tem de um lado e do outro, aqui também ó, fechar ali, aqui também, beleza, ah tá faltando, aqui que eu falei galera, que eu ia mexer, tá faltando um coraçãozinho, depois eu vou fazer, ali tinha ficado muito pronto, vou botar ele mais reto, vou retar mais um pouquinho, olha como ficou melhor, aqui o coraçãozinho ó, ela tem um coraçãozinho desse lado, olha que legal, tá pronto praticamente, agora eu vou fazer uns corações, solteado aqui ó, só para dar uma, implementada né, na ilustração, para ficar bem legal, depois nós vamos pintar, não acertado, aqui o cabelo dela, eu vou fazer uma parte aqui embaixo, vou fazer ele bem volumoso né, bem grande, aqui embaixo eu não ia fazer não, acho que dá para uma beiradinha aqui, uma beiradinha aqui ó, beleza, fechei, é isso aí, o desenho né, está pronto, agora nós vamos com aquela caneta, que eu falei lá no início né, com a caneta Nankin, ponta 06, essa caneta aí, a caneta da Unipin, eu vou deixar galera, a descrição né, dos lápis, da caneta, de tudo aí, do material todo, que eu estou usando, eu vou deixar aí, embaixo aí no vídeo, vai estar a descrição, de todo o material, inclusive aí, das nossas redes sociais, os outros canais de desenho também, galera que está sempre acompanhando né, ó, estou contornando, agora é aquilo que eu falei, eu faço aquele contorno, eu vou tapando, é, a parte de lápis né, uma parte eu faço mais grosso, outra eu faço mais fina, eu estou tapando bem, algumas partes, que eu não vou usar, e depois eu vou apagar, outras que, que eu não, não fiz, que a gente pode estar mudando né, a gente já faz direto na caneta, está vendo, eu estou fazendo um desenho, bem riscado, ele dá um aspecto legal, dá um aspecto de, de história em quadrinho né, ó, alguns lugares, ali ó, a parte do, do pescoço dela, aqui ó, na blusa, a gente faz uns riscos, ele está até um sombreado, fica bem legal, na hora que a gente, vai colorir, na hora que for passar, o lápis de cor, aqui ó, já estou terminando aqui, o bastão, na parte de fora do bastão, fiz ele mais grosso, com as minhas tortas, para dentro, e na parte fininha lá, eu fui só, para a parte de dentro, aquele jeito, os veios lá da madeira, eu fiz bem fino, depois eu venho apagando, que eu não vou usar, olha como ficou massa, agora a pintura dele, é bem simples, o cabelo dela, é um lourinho, um amarelinho, quase branco, então eu vou usar, o amarelo, eu usei o amarelo ali, só em algumas partes, aqui já estou fazendo, imitando tipo um dourado, e agora já estou jogando, o vermelho na blusa, nas pontas eu escureço, galera que acompanha, meus vídeos, sabe como eu faço, nas pontas assim, na beirada, eu escureço, e no meio, eu vou deixando ele, mais claro um pouco, aqui eu tenho que escurecer, nessas partes aqui, na boca, no coração, vou fazer escuro também, apertando mais o lápis, é isso aí, agora eu vou fazer, a parte de rosa, ela põe os corações, o cabelo dela, essa parte que o lado esquerdo, ele é com rosa, as mechas, só aquelas mechas ali no final, depois eu vou fazendo uns tracinhos, olha como ficou legal, agora com o azul, azul mais claro, eu vou fazer, a parte das mechas aqui do lado, uma parte eu escureço, alguma parte eu deixo mais claro, agora com o azul mais escuro, eu vou pintar a parte do casaco dela, de cá, a parte, a outra, o outro lado, eu pintei um lado de vermelho, o outro lado é azul, aqui já está na manga da blusa dela, do casaco, agora eu vou pintar de rosa ali, essa parte aqui é vermelho, aqui é preto, ali do bastão, estou dando uma acertada aqui, agora com o verde claro, depois eu vim com o verde escuro, escurecendo, ela é bem clarinha, eu estou usando um bege bem clarinho, só dando uma escurecida nas bordas mesmo, o meio eu estou deixando bem de levinho, olha como está ficando legal, agora o bastão eu estou usando o mesmo, que eu usei na pele dela, e depois eu usei um amarelo ocre, só para dar uma misturada, para ficar uma cor de madeira legal, eu dou uma parte de cinza aqui, agora eu vou assinar meu desenho, ainda não terminei não, assinei daqui, agora eu resolvi passar o branco, passando o branco em cima, olha como fica diferente, como fica melhor, vou passar nele todo, aqui no azul, vai dar para ter uma noção legal, como ele vai igualando, olha que legal, estou passando nele todo, resolvi passar aqui no bastão também, vou passar aqui no cabelo, algumas partes na pele, é isso aí galera, olha como o nosso desenho ficou legal, espero que gostem, deixe seu like para ajudar nosso canal, nosso canal está crescendo com a ajuda de vocês, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, é isso aí galera, grande salve, grande abraço, e até o próximo vídeo.